Senhor Presidente, senhores vereadores, comandados, acompanho TVL e também nossos internautas, meus cumprimentos. Eu quero mais uma vez, senhores e senhores, pedir encarecidamente ao governo a liberação da Ligação Vela Garcia. Vereador Adriano, que também vem pedindo isso aos demais parlamentares, é importante que nós possamos, ao menos, viabilizar a Ligação Vela Garcia na situação em que estava antes da catástrofe de 2008. Nós tínhamos possibilidade de fazer a ligação com 3 quilômetros, para ligar o Grande Garcia com a Grande Velha. E hoje nós temos dificuldades, seja a distância, é 23 quilômetros. Olhem bem a dificuldade que é, o transtorno para essas comunidades, em especial para quem vive os 35 bairros da cidade, como alguns blumenauenses, em especial os parlamentares. Então, é fundamental que nós tenhamos a Ligação Vela Garcia. Também dizer que nós estamos atentos à pavimentação de várias vias do município do Menal. Logo, eu vou lhe conceder uma parte, não, vereador? Várias vias do Menal, tivemos o privilégio de estar com o governo, ou que seja, com o prefeito Mário, nas últimas ordens de serviço. Esta semana, a partir de hoje, tem mais algumas ordens de serviço, totalizando mais de 30 ruas que vão ser pavimentadas no sistema mutirão. É importante que isso aconteça, para que possamos viabilizar mais qualidade de vida para a nossa gente. Concedo uma parte, não, vereador? Também peço autorização, na sequência, também, se possível, o vereador Jovino, a parte concedida ao vereador Adriano Pereira. Vereador Jovino, saudade dos apartes aqui, mas especial de contribuir com o debate das necessidades dos anseios da população. E não tem como deixar de ser pauta desta casa a questão Ligação Vela Garcia. A questão de, pelo menos, se buscar desobstruir aquela rua, e liberar, pelo menos, para carros pequenos, para motos, enfim, eu até compreendo que, de repente, para caminhões, para veículos maiores ali, pode gerar insegurança, enfim, nós temos que pensar também com relação à segurança de quem passa por ali. Agora, da forma que sempre tivemos ali e hoje não temos, desde 2008 interditado, é realmente lamentável. Então, realmente, se faz necessário o empenho do prefeito, da atual administração, no sentido de viabilizar isso. Aliás, era promessa de campanha, eu já mostrei vídeos aqui do ex-prefeito Napoleão, e aí veio, 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 o tempo passa, e, infelizmente, nem sequer desobstruiu aquela rua. Então, a luta tem que continuar. Esse é um assunto realmente importante que nós temos que continuar batendo essa tecla aqui. Então, obrigado pela oportunidade. Ligação Vela Garcia é fundamental. Vou fazer também esse coro. Sei que é um desejo de toda casa aqui. A gente sabe das dificuldades, dos obstáculos da administração pública, das burocracias. Sabemos que não é tão simples assim, mas, de fato, é um pedido da comunidade, um anseio que vai facilitar muito, especialmente os pedidos que a gente tem da comunidade ali na Velha, no Garcia, nesse sentido. E, claro, que vai facilitar a mobilidade como um todo de toda a cidade de Blumenau. Então, a gente também faz coro, e a gente tem certeza que a administração pública, dentro daquilo que é possível, vereador Becker, dentro daquilo que está sendo estudado diante da realidade do município, está se procurando uma alternativa para resolver esse problema. Vereador Becker e vereador César Sim, também autorizados? Com certeza. Também os dois à parte concedido. Quero comentar o nosso novo vereador Juvino. dizer que essa ligação à Velha Garcia é muito importante. Eu estive junto com o nosso secretário ministro da Defesa Civil, onde, em breve, vai ser feita uma abertura naquela área para fazer o estudo de quanto vai custar para manter aquela rua aberta. Então, quero dar os parabéns ao secretário ministro, que está fazendo um papel com os pés firmes no chão, os pés conscientes do que pode ser feito naquela região, para que também nós temos, a nossa população, garantia de trânsito, garantia de ir e vir. O ministro da Defesa Civil está ciente que aquela área é muito importante, aquela abertura para a região, mas também está ciente do que pode acontecer após a abertura daquela área, a invasão de vários moradores, o risco de assaltos, como sempre vinha correndo, botando vidas em risco. Para isso, tem feito um estudo. E o nosso secretário está estudando para que isso aconteça o mais breve possível. A parte do vereador César Sim, também ainda autorizado, o vereador líder do governo, Alexandre Matias. Vereador César. Eu vou subir o microfone e depois ele vai disparar. Vereador Jovino, o assunto é de fundamental importância. Eu entendo particularmente que o grande desafio para a mobilidade urbana de Blumenau, afora todos esses que estão sendo concluídos, é a ligação Velha Garcia. Mas tem uma boa notícia, e quero que o líder do governo confirme, talvez hoje ainda, que ouvi numa emissora de rádio o prefeito Mário Delbrano dizer que no primeiro semestre de 2020 ele irá determinar a abertura da interrupção, da ligação entre a Velha e o Garcia. É uma excelente notícia e que vem ao encontro daquilo que o senhor tem defendido e que todos os demais vereadores aqui têm defendido. Obrigado pela oportunidade. Vereador Jovino, primeiramente, parabenizá-lo pelo tema, novamente, aqui na Câmara de Vereadores, um assunto extremamente sensível à população da nossa cidade, que já há muito tempo solicita a reabertura da ligação Velha Garcia. Dizer, vereador César, sim, que é real, é verdade, nosso prefeito está trabalhando incansavelmente para buscar uma solução para a reabertura da ligação Velha Garcia, obviamente, dentro da segurança necessária, dentro da responsabilidade, não simplesmente por abrir, mas sim dar a segurança necessária para aqueles que, porventura, vierem a utilizar a ligação Velha Garcia, mas é uma excelente notícia. Nós hoje estamos com a ligação completamente fechada e a reabertura, mesmo que não sendo, talvez, da maneira ótima, mas será bom, porque vai ser uma opção a mais para as pessoas se locomoverem entre esses dois grandes bairros que é a Velha e que é o Garcia. Obrigado. Obrigado. Quero agradecer os apartes. Eu tive quase quatro minutos no nosso presidente de aparte. Não sei a possibilidade de me conceder esse tempo. Sim, teve, na verdade, cinco apartes aqui, então vou conceder mais quatro minutos e meio. Obrigado. Eu quero, primeiramente, agradecer os apartes. Eu sei do interesse da sociedade. Eu estava conversando há pouco com o vereador Adriano, ele disse que vai deixar a barba crescer até ser aberta ali a ligação Velha e a Garcia. Então vamos ver se ele corta a barba cedo ou não. Mas fica aí, senhoras e senhores, o nosso pedido junto ao governo. Eu sei do interesse, da boa vontade do prefeito Mário. Agora, independente de algumas falas de alguns parlamentares, de alguma questão do próprio governo, é necessário, é necessário que possa ou que deva acontecer isso o mais rápido possível. Não podemos deixar aquela comunidade da forma em que está. Preocupação com invasões, preocupação com segurança. Na verdade, nós vivemos um caos, uma insegurança total no que tange à falta de efetivos da polícia militar, da polícia civil, não pelo trabalho que eles vêm fazendo, que é excelente, mas a falta de efetivo tem causado essa insegurança. Não diferente à questão do processo de invasões, o Brumenau já teve uma limitação, está tendo cada vez mais com o processo, vereador Beck, à questão de invasões. Já estamos bem inferiores ao que já foi nos anos passados, até porque Celeste, que Samai, não fazem mais nenhuma ligação nem de hidrômetro e nem de medidor de energia. Então, isso causa uma questão de não dar incentivo ao processo de invasão. E com relação a esse processo, é importante que aconteça. Eu já disse para os senhores que eu fiz visita em loco com a comissão desta casa, com técnicos da prefeitura, na época custava para manter a pista como se estava em 2008, antes da catástrofe, 150 mil reais. E eu acompanhei, eu fui a pé, inclusive a deputada Ana Paula, a deputada Jean Cuma e outros que estiveram presentes, como o Jeep Club e tantas pessoas que estiveram ali para colaborar conosco e Polícia Militar. Então, fica aqui o meu apelo mais uma vez ao governo municipal. E tenho certeza que o prefeito Mário deva atender isso. Bom que fosse esse ano, mas se for no primeiro semestre, já vamos ter um agrado, uma atenção às comunidades Grande Garcia e Grande Velha. Senhores, também quero aqui falar mais uma vez sobre os passeios públicos da Aríba Roso, da rua Professor Jacobi Naischen, Frederico Ientes e Gustavo Zimmermann. É fundamental que nós tenhamos a conclusão dessas calçadas ou que seja o passeio público. inclusive o prefeito na última reunião que tivemos na inauguração da rua Ode Serviço da Rua Lasca na Itapavazinha, ele mencionou essas obras, mencionou a rotatória próxima ao Casarão, obras que vão acontecer e que vamos atender bem a nossa gente e precisamos viabilizar passeios públicos em toda a cidade. Mas essas em especial que já estavam no orçamento, já existe uma parceria, nós precisamos viabilizar isso. e dizer à sociedade de que nós estamos cobrando do Executivo para que as ruas de multirão, como mencionei anteriormente, possam acontecer e devam acontecer até o primeiro semestre do próximo ano. Já está acontecendo autorização de serviço, ou que seja assinatura de ordem de serviço, e em breve vamos ter mais assinaturas de ordem de serviço para atender a nossa gente. A sociedade não pede muito para nós, o que eles querem é aquela necessidade básica do cidadão, que é a educação, questão da saúde, segurança pública, sistema viário e habitação. Eu acho que nós devemos nos manter nessa linha para dar condições e qualidade de vida à nossa gente. É fundamental que isso aconteça. Seria isso, seu presidente. Muito obrigado. Obrigado.